Eu vou voltar nesse freestyle, freestyle aqui é normal Porque o Gaspar é quem me disse que o beat é criminal e coisa e tal Me sinto até em casa, enquanto a mente em brasa Se eu jogo a rima eu faço meu quintal É anormal, quero um jornal vici para a televisão Tu sabe televisionar a porra da revolução do rap Então moleque, tu gosta? Aperta o rec Nem é moda, só freestyle, nem blusão, snapback Aqui é convivência, vivência, sobrevivência Cadência, sem paciência, na selva de pedra eu fui Tu sabe meu parceiro, se parar assim nós volta Vai batendo essa revolta que o MC conclui A água que dilui, em volta é invisível Disseram que é incrível, enquanto o flow subindo nível Eu sou imprevisível, queimando até fugível Parceiro você sabe, nesse flow que é sempre audível Eu tô flexionando a onda na ronda Preciso a lombra na sombra pra amarrar o meu jegue Tu sabe é foda mesmo assim, dos tempos lá de vista alegre Eu tô com problema na rua, parceiro, vida que segue Resolvo, devagar atrás do computador no estúdio Fazendo um freestyle aqui se for Parceiro eu não me iludo, eu faço por amor E dá licença, com licença meu parceiro Faz favor, devagar a gente chega Parceiro não espera, o moleque prospera Rap de golden era E agora tá virando meu parceiro Então repara, eu vou voltando pra encerrar Valeu Felipe, Gaspar e freestyle pro E agora tá virando meu parceiro Tchau